O corpo de Luzinaldo Celestino Gomes, de 69 anos, foi sepultado na tarde desta sexta-feira, 13 de outubro, no cemitério Dom Bosco, em Peru, São Paulo. Um momento de muita comoção para sua família. Filhos, netos, irmãos e sobrinhos do idoso acompanharam o enterro. Hoje, grande parte de seus familiares vivem em terras paulistas, mas suas raízes genealógicas estão em Itaporanga. A dor da família é ainda maior pelas circunstâncias em que ele faleceu. Luzinaldo foi vítima de um atropelamento no bairro onde residia. Passou alguns dias hospitalizado, mas não teve jeito. Ele deixa seis filhos de dois casamentos, mas morava sozinho em um apartamento no bairro da Lapa. Deixa também nove irmãos, entre os quais o advogado Dr. Luiz Celestino, morator do Alto das Neves, e o trabalhador e artista musical Luzimar Celestino, atualmente vivendo em São Paulo. Natural de Itaporanga e filho do casal Severino Celestino Gomes e Terezinha Firmino Gomes, Luzinaldo passou a maior parte de sua vida em São Paulo, onde chegou com apenas 19 anos, no começo da década de 70, em busca de dias melhores, assim como milhares de nordestinos do vale. Trabalhou como pedreiro, foi dono de bares e restaurantes, e também atuou como funcionário da Prefeitura de São Paulo. Para seus familiares, a lembrança de um homem bom, caridoso e carismático. Sobre o atropelamento, as circunstâncias do fato ainda são desconhecidas da família, porque somente quando ele já estava hospitalizado, é que os familiares tomaram conhecimento do caso. Mas o inquérito policial deverá ser aberto para apurar a morte do idoso. Apesar de muito tempo em São Paulo, deixou amigos também em sua terra natal. Jornal Folha do Vale